Esse vídeo está sendo patrocinado pela CSGO Fast, o melhor site para você profitar skins no CSGO. Com os melhores modos de jogos do mercado, você consegue lucrar de forma simples. No CSGO Fast, você garante as skins mais bonitas para usar no novo CS2. Ganhe 1 dólar apenas utilizando o código promocional MANIA. CSGO Fast, tende a acertar. Ah, cor. Muito curto. Não puxando, não puxando. Boa, cor 1. Estou escondendo no Toilets. Eu posso flash Banana A se você quiser. Você tem o Monster na esquerda? Você pode guardar o Flash para o Monster? Sim. Toilets. Flash? Vamos lá. Toilets. 1 mais. Bom. Só 2, pessoal. 1 mais para nós. Pilar, depois. Ficar, ficar. Vamos lá. 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 Eu estou com água. Vamos lá. 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 Ele tem uma espécieira. Você o atrasou? Um morto? Provavelmente ele me salvou. Eu te deixo, você tem uma espécieira. Ok, 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 ok. Eu vou pôr. Eu não vejo a batalha. Eu estou com os após. Eu estou com a batalha, batalha. A batalha. Eu estou com a batalha. No 0. Estou com a batalha. Estou com a batalha. F representatives da batalha. Eu estou com a batalha. Estou minhas filhos. Estão em escas. Estão em escas. Você tem um em guarda. Eu estou com um espécieira. Estou minhas filhos de flamingos. Estou em isso. Estou no lado. Estou no lado. Coloca? Smoking em Ah, Smoking, Smoking, Smoking Eu vou Smoking novamente Eu vou jogar de short Eu vou voltar, Car Bombe is here Bombe is here Banana close He smoked He hasn't crushed yet He doesn't have the bomb yet Oh my god, you instantly shot him You smoke long and then go towards abs I'm not having shot Just to stop them I'm gonna do split smoke I'm gonna fake them for splitting long I'm gonna flash long ones and flash out abs Ok Ok I will jump shot Flashing now I have one flash now I'm ready Flashing now Boom One more shot 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 Go into the side Jump up on the box One more shot I'm waiting for the smoke a bit Then I'll smoke some more Can you help me cross the shot One more shot In Graveyard On top One more shot One more shot Oh my god Oh my god Tigrão, a FURIA jogou 67 mapas contra a top 20 do mundo nos últimos 12 meses É o nosso melhor time em relação a essa disputa A PEN tinha jogado 53 53 para 67 É uma diferença Mas não é nenhum absurdo Aí a PEN 53 mapas O time jogando bem Jogando bem contra o europeu Ganhando partida boa E aí o time some Até agora é É uma dor né Alguma coisa Rolou alguma coisa Alguma coisa extra Extra oficial aí Tá ligado? Alguma coisa aconteceu E olha Inclusive a PEN Eu vi ontem Antes de ontem A PEN Ela perdeu também já a vaga na SL Challenger Que é um campeonato né Um campeonato meio que de entrada lá dos Estados Unidos Mas é um campeonato importante Porque dá pontos pra SL Classifica pra Pro League direto Classifica pra Pro League É um campeonato que É mantém o time né Jogando Durante um bom período de tempo É uma Acho que a SL Challenger Do NA É a principal campeonato Que tem né É liga que tem hoje Lá nos Estados Unidos E também perdeu a vaga lá velho Puríssimo Ok Vamos ir com o short Vamos ir com o short É mais fácil Eles estão jogando o Monster Vem com o short Então Dê-me o Smoke Chile Sim Eu vou double flash para vocês Ok? Vem com o short Eu vou flash duas para o lado direito Dê-me o spot Dê-me o spot EWP aqui Flash em primeiro E aí você vai Espera, espera, espera Vai agora Flash em Monster Um 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 Dois 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 Noo Era só eu marcar a liga rápido mano Ah Não 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 Ah Gostou na frete Gostou na frete Padrinho O 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